E aí senhoras e senhores, chegamos! Papai está na área, sejam bem-vindos meninos e meninas para mais esta live ao vivo e diário aqui no Instagram, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora já manda aí, já manda aqui ó, quero saber se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, já manda aí, já manda de qual cidade vocês são, deixa eu saber de qual cidade vocês são. Hoje é o seguinte, hein? É o seguinte, galera do YouTube também, sejam bem-vindos. Hoje é a última live da semana, última live da semana, porque amanhã o papi vai viajar, amanhã o papi vai para Curitiba e semana que vem tem mais, semana que vem tem mais, só que pega brabo, hein? Pega brabo porque o código de hoje hoje é potente, o código de hoje é potente, sobre o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre algo no universo, uma lei irrefutável do universo, que eu comecei a falar para vocês esses dias, que é a lei da superabundância. Anderson, o que é isso? O que é essa lei da superabundância? É o seguinte, ó. Existem algumas leis inquestionáveis no universo, você acreditando ou não, elas funcionam e elas não tem como mudar elas. Se você quer viver bem nessa terra, se você quer prosperar, ser rico, feliz, você precisa dançar conforme a música dessas leis. Só que a maioria das pessoas não sabe a existência dessas leis. A maioria das pessoas não entende que existem leis que regem todo o universo. Quais são, Anderson, essas leis que regem todo o universo? Por exemplo, uma das leis que rege o universo e que o homem descobriu é a lei da gravidade. Você sabe que ela existe, não tem como você lutar contra a lei da gravidade. Então, essa lei é uma lei irrefutável, mas é uma lei que o homem sabe que ela existe, sabe? O homem sabe que existe, o homem descobriu a existência dessa lei, então nós sabemos e não tem como a gente lutar contra essa lei. Só que existem outras leis que a maioria das pessoas não sabem da existência dessas leis e por não saber da existência dessas leis, elas vivem padecendo. A primeira lei é a seguinte, a primeira lei é assim, ó, assim na terra como no céu. Ontem eu comecei a falar dessa lei, tá? Só que a gente não aprofundou ela. O que que quer dizer essa lei? O que que quer dizer essa lei, assim na terra como no céu? Quer dizer que tudo, tudo existe já, mesmo que não tenha na sua consciência, mesmo que você ainda não tenha adquirido, mesmo que você ainda não tenha vivido, já existe. Assim na terra como no céu. O que que quer dizer isso? O mundo energético, o mundo espiritual, ele é inquestionável, é inquestionável a existência do mundo energético, é inquestionável a existência do mundo espiritual. Nós sabemos que existe. Por que que nós sabemos que existe o mundo espiritual? Por que que nós sabemos que existe? Ontem na live eu falei sobre isso, eu falei o seguinte, cara, o mundo espiritual, o mundo energético, ele é energia, é vibração. Então a gente sabe que existe energia, nós somos constituídos de energia. Você já tomou um choque quando você encostou em alguém pela famosa eletricidade eletrostática. Então o mundo energético espiritual já existe e ele está sobre nós. Assim na terra como é no céu, quer dizer que todas as coisas, tudo aquilo que você quer conquistar, tudo aquilo que você quer atrair para a sua vida, anota essas leis, hein? Que essas leis são importantíssimas, eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E quando você não sabe da existência dessas leis irrefutáveis do universo, você vai padecer, você vai padecer. Então a primeira lei é o seguinte, assim na terra como no céu. Assim na terra como é no céu. vai acontecer aqui o que já existe. Sabe aquele carro que você quer? Sabe aquela casa que você quer? Já existe. Já está criado. Já está criado. A vida dos sonhos que você quer já está criado. Você, eu vou para São Paulo, Milena, quero te ver lá, hein? Vou em São Paulo, vou estar em São Paulo. Você, você foi criado para prosperar. Você foi criado para dominar sobre essa terra. Agora, o porquê, o porquê que as pessoas não sabem da existência dessas leis? Ô, Wagner, são bem mais leis, tá? São bem mais leis. É uma infinidade de leis. Eu vou explanar algumas aqui para vocês, tá? Algumas. É óbvio que não vai dar tempo da gente explanar todas, mas as leis universais é a lei que vai trazer a vida que você quer. E o que eu vou explanar aqui serão as leis mais importantes, que se você aplicar na tua vida, é inquestionável que mais cedo ou mais tarde o sucesso, a riqueza vai sorrir para você. Então, também eu vou estar em Curitiba, tá? Também eu vou estar em Curitiba em março, dias 17, 18, 19 de março, tem o mais cedo financeiro em Curitiba. Presta atenção aqui, ó. A primeira lei, assim na terra como no céu, quer dizer que tudo aquilo que você precisa ou tudo aquilo que você almeja já é seu. Só que qual que é a grande parada? Tudo aquilo que você almeja é apenas um vislumbre, é apenas um vislumbre do que já foi criado para você. Aquilo que é seu, muitas vezes você nem conseguiu imaginar. Sabe aquela casa que você sonha de morar, aquela viagem que você sonha em fazer? É muito mais que isso o que já está criado para você no mundo espiritual. Só esperando você acionar a chave e fazer isso chegar até você no mundo físico. Então, no mundo físico, as coisas acontecem quando você vira a chave e se conecta com o mundo espiritual. Só que essa conexão espiritual, ela é baseada em algumas leis e são as leis universais. E a primeira lei é o entender essa lei, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Por que eu falo que a Bíblia é o melhor livro de física quântica que você poderia ler? É o melhor livro de riqueza que você poderia ler? É a Bíblia, velho. Se você lesse apenas a Bíblia, apenas a Bíblia, e entendesse o que está na Bíblia e aplicasse, aplicasse na sua vida, você já estaria vivendo uma vida plena há muito tempo. Então, qual que é o jogo? O jogo é entender que tudo aquilo que você almeja já é seu. Já está criado, já está criado no mundo energético. De alguma maneira, já está criado no mundo energético. Sabe o que é melhor? É porque o que está criado lá é muito melhor do que o que você pode imaginar. Porque aquilo que os teus olhos nunca viram, que talvez os teus ouvidos nunca ouviram, aquilo que você talvez nunca imaginou, já está criado para você no mundo espiritual, mas você já pode começar a provar no mundo material. E Anderson, como que eu faço, como que eu faço para começar a provar isso no mundo material? Como que eu faço? Existe uma chavinha chamada chave da frequência. Qual que é essa chave da frequência? Como que eu faço para pegar tudo que está lá e trazer para cá? Como que eu faço isso? Primeira coisa. Primeira coisa. Existem duas coisas. A primeira coisa é a frequência da gratidão. E a frequência da gratidão é apenas só você falar eu agradeço, eu sou grato. Não é isso da boca para fora. A frequência precisa existir. A frequência está ligada a sentimento. Quando eu sinto, quando eu tenho um sentimento, eu emito uma frequência. Às vezes eu falo só da boca para fora, gratidão, obrigado, agradeço. Só que eu não sinto. Se eu não sinto, eu não estou vibrando. Se eu não estou vibrando, eu não vou atrair aquilo para a minha vida. Então presta atenção que isso aqui não é bobeiro. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Gratidão é sentir-se grato. Não é falar gratidão apenas. Gratidão está nas coisas mais simples da vida. Se as pessoas soubessem o que é gratidão, não reclamaria do filho bagunceiro. Agradeceria por ter um filhinho bagunceiro em casa e lembraria de quantos pais dariam tudo para ter seus filhos bagunceiros de volta em casa. Se as pessoas soubessem que é gratidão de verdade, elas não reclamariam dos pais que vivem cobrando, que vivem apurrinhando elas. Elas lembrariam de todos os filhos e filhas que dariam tudo para ter seus pais vivos de volta. Gratidão é agradecer, é sentir-se grato pelas menores coisas. Pelas coisas mais simples, mas não é apenas falar. É sentir. Quando eu sinto, sinto, quando eu aciono o sentimento da gratidão, quando eu aciono esse sentimento, eu começo a vibrar na frequência da realização. Presta atenção. Porque são algumas chaves de frequências que você precisa destravar para atrair a vida que você quer. A primeira coisa é a frequência da vibração. Eu começo a vibrar na frequência da realização. Então não é apenas falar, mas é falar e sentir. Anderson, mas é agradecer pelo quê? É agradecer pelo quê? Agradecer pelas coisas que você tem hoje. Pelas mínimas coisas que você tem hoje. Lembrar que talvez um dia você pediu de joelho, chorando, implorando, aquilo que você tem hoje. E talvez você não está valorizando, você não está sendo grato. O que é ser grato? Talvez há muito tempo você pediu o emprego no qual você está hoje. E você talvez não está sendo grato. Ser grato é dar o teu máximo. É fazer mais do que espera de você. Sabe? É trabalhar com ânimo, disposição. Talvez você pediu isso há muito tempo e hoje você tem. Talvez você está deixando virar uma coisa normal. Não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer, porque senão você não vai atrair aquilo que já foi criado para você. Tem coisas lindas criadas para você. Então começa a agradecer pelo que você tem hoje. Talvez o que você tem hoje é um carro que você já achou que é comum. Mas talvez esse carro, há muito tempo atrás, você pediu de joelhos esse carro que você tem hoje. Sabe? E como você pode agradecer? Deixando ele limpinho, cuidando dele. Arrumadinho, estragou, arruma. Gratidão é agradecer pela casa que você mora. Não importa o tamanho da casa, não importa se ela é de tijolos, de madeira. Mas lembrar que talvez um dia você pediu para estar em uma casa parecida com essa. Talvez agora você quer uma casa melhor, mas já agradece pela que você tem. Como que você agradece pela que você tem? Organizando ela. Cuidando dela. Gratidão é sentir, mas é demonstrar com atos, com atitudes, com ação. Sabe? É sentir, mas demonstrar com atos. Ter atitude, ter ação. Então a primeira chave da realização se chama agradecer. Agradecer é pegar a graça que está criada para você e fazê-la descer. É agradecer. É fazer a graça descer. Nós começamos a falar sobre isso ontem. Então olha para as coisas que você tem hoje. Olha como está o teu quarto. Olha como está a tua casa. Talvez você está querendo uma casa melhor, mas a tua casa está tudo zoada, está tudo bagunçada. Eu não estou falando de imóveis novos. Eu estou falando de cuidado. Cuidado com aquilo que Deus te deu. Você está cuidando. Aquilo que você não cuida não fica na sua vida. Você já percebeu isso? Que aquilo que você não cuida não fica na sua vida. Você está num relacionamento, você não cuida do relacionamento. A pessoa vaza, acaba o relacionamento. Começa a cuidar. Começa a vibrar nessa energia de realização. Quando você começa a vibrar nessa energia de realização, você vai atrair para você as coisas que Deus já preparou para você há muito tempo. E é agradecer pelo que tem. E é agradecer pelo que vem. Presta atenção. Escreve aqui embaixo para mim se você entendeu. Agradecer pelo que tem. E agradecer pelo que vem. Como assim, Anderson, agradecer pelo que vem? Ao invés de você ficar pedindo a casa dos sonhos. Ao invés de você ficar pedindo o carro dos sonhos. Começa a agradecer só, cara. Começa a agradecer todas as dádivas que Deus já tem preparado para você. Começa a agradecer todas as dádivas que Deus, o Criador, O Criador já tem preparado para você, não como se você fosse conquistar, mas como se você já tivesse conquistado. Lá em Romanos 4,17 está escrito assim, ó. Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Romanos 4,17 Se você é imagem e semelhança de Deus, começa a chamar à existência as coisas que ainda não existem. Se o que você quer para a tua vida é mais saúde, mas hoje você está com algum problema de saúde, Começa a agradecer pela tua saúde. Como, Anderson, o senhor ainda não tem? É só uma questão de tempo. Você está se conectando à energia criadora de tudo. Você está se conectando a Deus. Agradecer. Agradecer pelo que tem e agradecer pelo que vem. Começa a agradecer. Começa a chamar à existência as coisas que ainda não existem. Colocar da boca para fora. Sabe? Profetiza mesmo na tua vida. Profetiza mesmo aquilo que você quer que aconteça. Para de profetizar coisas ruins na tua vida. Para de profetizar problemas. E comece a profetizar coisas boas. Comece a profetizar aquilo que você quer verdadeiramente, Que aconteça. Então, essa lei irrefutável, Essa lei irrefutável, Assim na terra como no céu, É a lei que vai te levar até a vida dos sonhos que você deseja. É a lei que vai te levar até a vida dos sonhos que você deseja. Só que sabe o que é louco? O louco é que a vida dos sonhos que você deseja é apenas um vislumbre. É apenas uma sombra, É apenas uma sombra daquilo que está preparado para você. É apenas uma sombra daquilo que está preparado para você. Eu não sei como está a tua vida hoje. Talvez a tua condição hoje financeira não está legal. Talvez a tua saúde não está legal. Só que entenda, Condição não é destino final. O teu destino final já está preparado para você. Eu é que bem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de coisas boas e não de mal. É bíblico isso. Eu é que bem sei que pensamento têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de coisas boas e não de coisas ruins. Para te dar, Para te dar, O fim que você deseja. Ou seja, Se você verdadeiramente Se conectar a essa lei irrefutável do universo, Muito em breve, Você vai alcançar aquilo que você deseja. Muito em breve, Você vai alcançar aquilo que você deseja. Bruninha Fierce, Seja bem-vinda. Então, Começa a vibrar nessa sintonia. Qual que é a primeira lei irrefutável do universo? Assim na terra, Como é no céu. Tudo aquilo que você deseja na sua vida, É apenas sombra Daquilo que já está criado para você No mundo espiritual, energético, Como você quiser se chamar. Aquilo que já está criado para você Nesse mundo energético e espiritual Vai se manifestar no mundo material Se você acionar a primeira lei. A primeira lei É assim na terra como no céu. E como que eu aciono essa lei? Como que eu aciono para trazer A vida dos meus sonhos até mim? Como que eu aciono para trazer O relacionamento dos meus sonhos até mim? Como que eu aciono para trazer A saúde que eu desejo, A riqueza que eu desejo até mim? É a primeira vibração. A primeira vibração, A primeira chave de conexão Se chama agradecer. Agradecer não é apenas falar, É atitude, é a ação. É agradecer pela casa que você mora, Deixando ela limpa, organizada. Anderson, mas eu quero uma casa melhor, Eu quero uma casa mais bonita. Você não vai ter mais, Enquanto você não for grato Pelo que você tem. Você não vai ter mais, Enquanto você não for grato Pelo que você tem. Grava isso. Grava isso. E como que eu sou grato Pelo que eu tenho? Atitude e ação. Você não vai ter mais, Até você não ser grato Pelo que você tem. E aqui, Aqui, Existe uma outra lei universal. Aqui existe uma outra lei irrefutável Do universo. Que é a lei do merecimento. E aqui nós não estamos falando De crenças de merecimento. Aqui nós estamos falando De lei do merecimento. E como que é, Anderson, Essa lei do merecimento? O tempo todo O tempo todo Você vai ser testado O tempo todo Você vai ser testado Pra ver se você vai se aproximar Da vida que você deseja Ou se você vai ficar No mesmo ambiente Ou se você vai se afastar. Como assim, Anderson? Se aproximar Ou ficar no mesmo ambiente Ou se afastar. Imagina o seguinte Imagina que Você começou a pedir pra Deus Você deveria agradecer Mas você começou a pedir pra Deus Deus, me dá um carro Deus, eu quero um carro melhor Deus, eu quero um carro assim Ó, quando você for agradecer Pelas coisas que você vai conquistar Seja específico Agradeça mesmo, tá? Que Deus vai te dar Coisas muito maiores Tenha certeza disso Mas qual que é a lei do merecimento? Então vamos lá Deixa eu só fazer um resumo aqui Eu só vou anotar Pra depois a gente fazer um resumão Tá? Que essa live Essa live é Benção de Deus, ó Primeira lei É assim Na terra Como No céu Segunda lei Merecimento Você vai ser Testado O tempo todo Você vai ser testado O tempo todo Pra ver se você Adoro seus vídeos do TikTok Uau Ó, quem não me segue no TikTok Segue lá depois, hein? Gratidão, viu? Você vai ser testado O tempo todo Nicael Gundel Seja bem-vindo Pra ver se você Pra ver se você Vai se aproximar Ou se você Vai se afastar Daquilo que já Tá criado pra você Sabe A riqueza Que você quer? Sabe a tranquilidade Financeira Que você busca? Já tá criado Só que O tempo todo O tempo todo O Criador Ele Ele vai testar você Não porque ele é mal Porque Deus não é mal O Criador Ele é Um Deus de amor É nesse Deus Que eu acredito E por ser um Deus de amor Ele vai testar você Pra ver se você Tá preparado Pra saber administrar Aquilo que já está pronto Pra você Porque se você Não tiver preparado Pra saber administrar Aquilo que já tá pronto Pra você Ele vai te preparar Ele vai te preparar E como que ele Nos prepara? Nos testando Nos testando E tem duas maneiras Da gente ser preparado Pra chegar naquilo Que tá criado pra gente Ou Por buscar sabedoria Ou Por sofrimento Uma pessoa Ela vai evoluir De duas maneiras Ou porque ela Aprendeu muito Ou porque ela Sofreu muito Eu espero que você Seja a pessoa Que vai evoluir Porque aprendeu muito E não a pessoa Que sofreu muito Pra evoluir Muito tempo na minha vida Eu evoluí Porque eu tive que Sofrer muito Eu sofri muito Pra evoluir Até que eu entendi Que pra evoluir Eu não precisava Sofrer muito Eu só precisava Aprender muito Eu só precisava Buscar muita sabedoria Então o tempo todo Você vai estar sendo testado E você só vai evoluir Se você aprender muito Ou se você passar Por um grande sofrimento Então a segunda lei Irrefutável do universo É a lei do merecimento E a que não tem a ver Com crenças de merecimento A que não tem a ver Com crenças de merecimento A que tem a ver Com você ser testado Pelo Criador Com você ser testado Por Deus Pra ver se você Verdadeiramente Tá pronto Pra alcançar Aquela dádiva Aquela vida Essa ordinária De riqueza De poder De sucesso De tranquilidade De paz De saúde Que ele preparou Pra você Porque se você Não estiver pronto Pra administrar Aquilo que ele tem Preparado pra você Você não vai abraçar Aquilo Você não vai alcançar Enquanto você Não estiver pronto Pra alcançar Aquilo Pra administrar Aquilo que Deus Tem preparado pra você Você não vai alcançar Você vai ficar em treinamento Você não vai passar de ano Você não vai passar de fase Então a gente evolui De duas maneiras Universo Deus Criador Como você queira chamar Eu chamo de Deus Porque é um nome bem menor Ao invés de eu falar Física Quântica Universo Criador Deus Deus Você pode chamar Do que você quiser Eu acredito que teria Menos briga Entre as pessoas Se chamasse Deus Só de amor A vibração do amor Então presta atenção A primeira lei Refutável do universo Assim na terra Como no céu A segunda lei Refutável do universo É a lei do merecimento O tempo todo O tempo todo Você vai estar Sendo testado Porque aquilo que você quer Já está preparado A vida dos sonhos Que você quer Já está no mundo espiritual Energético Quântico Como você quiser chamar Já está pronto Só que ela é bem maior Do que o que você pode imaginar É aquilo que você Jamais ouviu Aquilo que talvez Você nunca viu Aquilo que você nunca imaginou Já está criado Já está criado Só que como a nossa imaginação Muitas vezes é limitada Sabe Como a nossa imaginação Muitas vezes é limitada Nós não conseguimos criar Coisas gigantescas Porque a gente fica limitado Na nossa imaginação Só que já está pronto Sabe Lorena Nos vemos lá em Balneário Já está pronto Aquilo que você quer A vida dos sonhos Que você quer Já está pronta Já está criada Como que eu vou alcançar Anderson Essa vida dos sonhos Primeira Cumprindo a primeira lei Que é a lei Da assim na terra Como no céu Que qual é a chave Dessa lei Qual é a chave Dessa lei Agradecer pelo que tem E agradecer pelo que vem Gravou isso? Agradecer pelo que tem E agradecer pelo que vem Segunda lei Refutável do universo A lei do merecimento O tempo todo O tempo todo O Criador vai estar te testando Aí você Está pedindo o carro Dos sonhos E você pediu E o Criador Viu que era a hora De você conquistar E ele colocou Na tua mão Sabe o que é muito louco? Sempre que Eu quero Comprar um novo carro Ou quero Algum bem Material E é muito legal Você conquistar Bem material É de Deus Sim É do Criador Sim Tem bens materiais Lindos para você Eu coloco Na tela do meu celular Eu coloco na tela Do meu computador E E sabe o que é mais doido? Eu acho que às vezes Deus dá risada E fala Anderson Como que a tua imaginação É pequena, filho? Eu quero te dar muito mais Não é só isso aí não O que eu preparei para você É muito maior Não é só isso E aí quando eu menos espero Ele me surpreende Com algo muito melhor Muito melhor Todas as vezes Que eu quero trocar de carro Eu coloco na tela Do meu celular Eu coloco na tela Do meu computador Isso é autossugestão, tá? É um princípio De Emily Queen Eu coloco Natália Seja bem-vinda A fera da internet E sabe o que é doido? Que Deus sempre me surpreende Eu acho que ele dá risada De mim e fala assim Anderson O que eu quero entregar Para você É muito melhor, filho Como que você é limitado Na sua imaginação? Como que você é limitado? Então talvez um dia Você pediu para Deus O carro que você tem hoje Talvez um dia Você pediu para Deus A casa que você tem hoje Talvez um dia Sei lá Você pediu para Deus O relacionamento Que você tem hoje E aí você conquistou O carro que você tem Nossa, o primeiro dia Foi legal demais Você dormiu pensando no carro Você acordou pensando no carro Quando a gente compra O primeiro carro É assim, né? E aí foi passando os dias Foi passando os dias Passando as semanas Os meses E aquele carro Virou comum para você E aí Você está andando com o carro O carro dá um probleminha lá E você começa a fazer o que? Reclamar Que merda de carro Só estraga essa porcaria Só estraga esse carro Que merda de carro Não, eu quero comprar uma BMW Porque isso aqui só estraga Aí eu acredito Que o criador está aqui Falando assim Não está pronto Para ir para o próximo nível, né? Não está, filho Você vai ter que sofrer Um pouquinho mais Ou vai ter que aprender O que você quer? Buscar sabedoria Ou sofrer? Ah, ele não vai buscar Sabedoria Então, putz Eu vou ter que empurrar ele Para o próximo nível Como que eu faço Para empurrar ele Para o próximo nível? Causando dor Mas não é porque Deus é ruim Deus não vai causar dor em você Deus vai trazer desafios Para você resolver Para você aprender A gerenciar aquilo Que está preparado para você Tudo o que está acontecendo Na tua vida É para te preparar Para coisas muito maiores Tudo o que acontece Na tua vida É para te preparar Para coisas muito maiores E aí você começa a reclamar Porcaria de carro E não sei o que O criador fala Não está preparado Para o próximo nível Não está preparado Para o próximo nível Não vai Vai ficar aí com esse carro Até aprender Você vai ficar com esse carro aí Ou troca de carro Mas é um carro ainda pior Que vai dar mais problema Por quê? Você não está sendo grato Pelo que você tem Primeira lei Como que eu sou grato? Cuidando daquilo que eu tenho Fazendo revisão no carro Deixando o carro limpinho Não esperando o carro Dar problema para reclamar Segunda lei Lei do merecimento Reclamar É clamar duas vezes É pedir para acontecer de novo Aquilo que você não está gostando Agradecer É fazer a graça descer Reclamar É clamar duas vezes Reclamar Vai acontecer de novo Tudo o que você reclama Vai acontecer de novo E aí você está aqui na segunda lei Que é a lei do merecimento E aí você está trabalhando no emprego Que talvez quando você estava desempregado Procurando emprego Que esse emprego surgiu Você agradeceu E aí você ficou entusiasmado E aí passou um mês Aí começou intrigas no trabalho Pessoas querendo subir nas tuas costas Chefe, patrão Não valoriza você E aí você tem como meta Bater teu primeiro milhão Você está ganhando dois salários mínimos E aí na hora que o chefe sai Você fica matando serviço Você não faz o que tem que ser feito Você reclama do chefe Você faz piadinha dos clientes Cliente é aquele cara E coloca dinheiro no teu bolso Você faz piadinha As pessoas podem não estar vendo Teu chefe, teu patrão Pode não estar vendo Mas tem um criador poderoso Que está vendo Tem uma força universal Que está vendo O que você está fazendo Está vendo Você está sendo testado E o criador fala Hum Não está pronto Quer um milhão Mas não está pronto Nem para 10 mil Coitado Não vai conseguir Quer um milhão Mas com essa mente de pobreza Não vai conseguir Não está pronto Não está pronto É a lei do merecimento É a lei do merecimento Entende? Boa noite Amanhã começo Amanhã começo Com meu esposo Vender café na rua Parabéns Parabéns Rosane É isso aí Jogo é empreender Vai dar tudo certo Ó Merecimento Segunda lei Irrefutável do universo Segunda lei Irrefutável Do universo Leis irrefutáveis Do universo Merecimento Merecimento E aí? Você não está O teu chefe sai Você começa a tacar Meter o pau no chefe Você começa a fazer Piadinha de clientes Você começa a falar mal Dos clientes Os clientes podem não estar vendo O teu chefe pode não estar vendo Mas tem um criador Que está vendo Você está querendo um primeiro milhão Não vai bater Não vai bater Você não vai ter mais Enquanto você não ser mais Você não vai ter mais Enquanto você não ser mais Sabe qual é a diferença De ambição e ganância? Ambição é muito bom Porque ambição Eu procuro ser mais Para fazer mais coisas Entregar mais para as pessoas Para ter mais Isso é ambição Ambição vou procurar aprender mais Eu vou procurar sabedoria Vou procurar buscar mais conhecimento Para aprender a fazer mais coisas Em prol das pessoas Para aí sim eu ter mais Isso é ambição Ganância é querer ter mais Sem ser mais Sem fazer mais Não vai conseguir Você vai ver que toda pessoa Gananciosa na vida Ela se ferra E toda pessoa ambiciosa Ela prospera Ambicioso prospera Ganancioso se ferra Porque o ganancioso Ele só quer ter mais O ambicioso Ele quer crescer Mentalmente Espiritualmente Fisicamente Ele quer aprender Novas habilidades Ele quer se conectar Com pessoas que já chegaram lá Porque ele quer aprender A fazer mais Para melhorar ainda mais A vida das pessoas Esse é o ambicioso O ambicioso O ambicioso Ele quer ser mais Ele quer ser mais Para fazer mais Eu estou anotando Eu estou anotando tudo isso aqui Porque depois a gente vai fazer Um mapa mental para vocês Não tinha nada a preparar De live aqui Para fazer mais Para ter mais Já Isso é muito louco Porque eu abri a live Sem saber o que eu ia falar E Deus O Espírito Santo Vai mandando para cá Já o ganancioso O ganancioso Eu estou anotando Porque eu estou aprendendo O ganancioso Ele quer ter mais Sem E eu espero que você esteja anotando também Sem Fazer mais Porque isso aqui está sendo uma aula para mim Sem fazer mais Sem ser mais Então ele quer crescer Ele quer crescer Mas ele não investe em sabedoria Ele não investe em conhecimento Ele não investe em desenvolvimento pessoal Ele não se conecta a mentores Ele não busca ambientes Que tem pessoas que já chegaram Onde ele quer chegar Mas ele quer dar o jeitinho dele Sabe? Passando os outros para trás Sabe? Ele quer dar o jeitinho dele Fazendo as coisas erradas Passando as pessoas para trás Passando a mão naquilo Que não é dele Sabe? O jeitinho brasileiro O Criador está vendo, né? As pessoas podem não estar vendo As pessoas podem não estar vendo Mas tem um Deus Todo-Poderoso que está vendo Ele vai te recompensar Então essa lei Essa lei Essa lei É uma lei poderosíssima É uma lei poderosíssima É a lei do merecimento Peraí, vamos testar essa pessoa Vamos fazer o carro dela quebrar Só para a gente ver se ela vai reclamar de verdade Vamos fazer o... Ela receber um aumento de 100 reais apenas Só para ver se ela vai reclamar Não vou fazer isso aqui não Porque eu não sou pago para fazer isso Esse não é meu serviço Eu não vou fazer isso aqui Lei do merecimento E a lei do merecimento Ela está conectada A terceira lei Que é a lei da superabundância Presta atenção Você chegar naquela vida Que está criada Que está criada lá para você Que está criada para você Muito melhor do que você pode imaginar Que teus olhos nunca viram Teus ouvidos nunca viram Está criado para você E você já pode provar um pouco disso aqui na Terra Você já pode provar um pouco disso aqui no mundo material Eu preciso passar pela lei número 1 Que assina a Terra como no céu Eu preciso passar pela lei número 2 Que é a lei do merecimento Eu preciso passar pela lei da superabundância Anderson, o que é a lei da superabundância? A lei da superabundância Ela envolve duas coisas A lei da superabundância Envolve duas coisas A primeira coisa que a lei da superabundância envolve É a multiplicação Enquanto você Não vibra na frequência da multiplicação Você não vai alcançar também Aquilo que está pronto para você Presta atenção É lei universal, velho É lei universal Se você olhar para o universo Essa lei da superabundância Você vai perceber que o universo é superabundante Você vai perceber que Deus é superabundante Você vai perceber que o nosso mundo É um mundo superabundante É um mundo de riqueza A pobreza e a escassez Estão na mentalidade das pessoas Que querem dar um jeitinho Que vivem reclamando Que vivem se vitimizando Elas não estão vibrando E pegando as chaves do universo As chaves do universo Chaves gerais do universo Elas não estão vibrando E pegando as chaves gerais do universo A propósito Essa live aqui Eu vou fazer um livro dessa live E vai se chamar Chaves gerais do universo Os mistérios Por trás da conquista De uma vida rica Próspera e feliz Ó Essas pessoas não conseguem a vida Que já está pronta para elas Por quê? Por quê? Elas não estão cumprindo a lei da superabundância O que que é Anderson? O que que é Anderson? Essa lei da superabundância Se você Se você perceber O universo é superabundante Quando se planta uma semente de soja Aquela semente de soja Ela gera outras 500 sementes O universo poderia falar assim Plantou uma semente Vai gerar uma semente Mas não Ele é multiplicação O universo vibra Na vibração da multiplicação Plantou uma semente Essa semente vai virar Outras 500 sementes Porque se o universo fosse escasso Plantasse uma semente de soja Ou gerasse outra semente A gente estaria morto Nós estaríamos passando fome Mas não Planta uma semente Vai gerar outras 500 sementes de soja É a lei da superabundância O universo vive em multiplicação Enquanto você não multiplica Você é escasso Enquanto você não multiplica Você vai passar por escassez financeira Problemas financeiros Problemas de saúde Porque você não está multiplicando Você não está cumprindo A terceira lei universal Que é a lei da superabundância Se planta uma semente de milho Aquela semente de milho Dá um pé de milho Que em média Cada pé de milho Tem de 3 a 4 espigas de milho Que dá mais outras 1500 sementes de milho Mais outras 1500 sementes de milho Fiz o metanói com você Minha chave virou Descobri que sou Muito mais que uma consultora de vendas Descobri que junto com meu esposo Unindo força Agora iremos construir nossas vidas Uau, é isso Então como que eu faço Anderson? Como que eu faço para construir A minha vida abundante? Vibra na energia da superabundância E como que é Anderson? A energia da superabundância Primeiro a energia da multiplicação O que que é a energia da multiplicação? É fazer muito mais Muito mais Do que as pessoas estão esperando de você É entregar muito mais Do que as pessoas estão esperando de você É entregar muito mais Do que as pessoas estão esperando de você Você vai ver que as pessoas Que passam por dificuldade financeira As pessoas que passam por problemas financeiros São as pessoas que tem Atitudes comportamentais na média São aquelas pessoas que trabalham das 86 São as pessoas que buscam emprego As pessoas que buscam salário Salário é suborno Para você abandonar seus sonhos Salário é suborno Para você viver na média E para você não vibrar Na lei da superabundância Porque se você não vibra Na lei da superabundância Você não vai alcançar Aquilo que o Criador já preparou para você O que é Anderson Seja superabundante É entregar muito mais Do que a vida está esperando Do que as pessoas estão esperando de você É surpreender as pessoas É surpreender as pessoas Sabe? Renatinha Faiade Seja bem-vinda, sua linda Quando eu entrego muito mais Do que as pessoas estão esperando Quando eu entrego muito mais Do que o universo Do que a vida Espera de mim Eu me conecto nessa energia Da multiplicação E tudo que eu colocar Minha mão Vai multiplicar Tudo que eu coloco Minha mão Multiplica Você já ouviu falar Do toque de Midas Que tudo que toca Vira ouro É assim Quando você começa a entregar Muito mais Do que as pessoas Esperam de você Quando você começa a entregar Muito mais Do que as pessoas Esperam de você Tudo que você toca Vira ouro E como que é Anderson Entregar muito mais Do que as pessoas Esperam de mim Por exemplo É parar de fazer corpo mole Faça tudo como se você Estivesse fazendo para Deus Você tem tua empresa O próximo cliente Trata ele como se fosse Deus Como se você fosse vender Para Deus Seria passar Deus para trás Seria enganar Deus Seria entregar algo Que ia ajudar ainda mais Deus não precisa de ajuda Óbvio Isso aqui é uma metáfora Sem entregar algo Que ia ajudar ainda mais Se você tem uma cafeteria O próximo cliente que vir Serve o cafezinho Como se ele estivesse Servindo para Deus Fala peraí Agora eu vou atender Deus Se eu vou atender Deus Eu vou dar meu melhor Ele comprou um cafezinho Mas eu vou levar Uns três cookies para ele Eu vou levar Na melhor xícara Na xícara mais bonita Não vou levar só o café Eu vou entregar mais três cookies Vou perguntar se ele quer leite Com, sem lactose Vou entregar Ele pagou só o café Mas eu vou entregar mais Eu vou entregar mais Do que ele espera Eu vou entregar mais Do que o meu cliente espera Eu vou entregar mais Do que o meu patrão espera Eu vou entregar mais Do que os meus sócios esperam Você vai ver As pessoas que estão Multiplicando a vida As pessoas que estão Crescendo, prosperando a vida Você vai perceber Que essas pessoas Estão preocupadas Em entregar mais Os meus alunos Sabem disso Os meus alunos Que vão nos meus treinamentos Nas minhas imersões Presenciais Eu sempre entrego Muito mais Conteúdo e ferramentas Eu sempre Supreendo eles De maneira positiva Porque essa é uma Primícia básica minha É vibrar na lei Da superabundância Quando eu vibro Na lei da superabundância Tudo que eu toco Vira ouro, meu irmão Porque eu estou Conectado com o Criador Sabe? Eu estou conectado Com o Criador É multiplicar Sabe? O pingente do meu pescoço É da minha fraternidade Black Belt Isso aqui, ó Fraternidade Black Belt Então quando eu começo A pessoa, sei lá Comprou o curso X, meu Eu entrego mais pra ela Comprou um livro meu Ela vai ver que tem Muito mais daquele livro Do que ela esperava A pessoa vem pra uma live De meia hora, quarenta minutos Talvez ela está tendo Um conteúdo aqui Que dificilmente tem Em cursos pagos Dificilmente você vai ler Isso aqui num livro O que é isso aqui? Isso aqui está conectado A fonte criadora De toda a riqueza De toda a prosperidade Dono do ouro Da prata Deus, velho Deus é superabundante Sabe? Ô, Michael Seja bem-vindo, meu irmão Bah! Vocês que não sabem Deixa eu contar pra vocês Eu trabalhei com música já, viu? Já fiz produção artística De show E o Michael ali Foi parceirão de estrada Da dupla Roberto Santiago Tamo junto, meu irmão Feliz em te ver aqui, viu? Vou estar em Maringá Em março Convida a galera E vai lá Então, qual que é a parada? A parada É eu cumprir Essas três leis universais Calma que tem mais Porque você vai ver pessoas É... Buscando N ferramentas Pra enriquecer Pra prosperar Só que não sabe Que existe leis Que regem todo o universo E foi isso Que graças a Deus Mudou o jogo da minha vida Então, a lei da superabundância É surpreender Surpreender As pessoas de maneira positiva Tá, Anderson Mas eu vou fazer mais Do que eu sou pago pra fazer? Se meu patrão não me valoriza? Sai daí, velho Vai pra um outro lugar Que alguém te valoriza Mas não para de fazer mais Do que você é pago pra fazer Continua fazendo Aquilo que você é pago pra fazer? Não Eu não sou pastor Eu não sou padre Eu não sou santo Eu sou muito mais doido Do que vocês podem imaginar Sou nada disso aí Nem padre Nem pastor Muito menos santo Tá Sou um cara muito louco Que Deus resolveu usar Pra levar a palavra dele Pra... Sabe qual que é a minha missão? A minha missão Verdadeiramente A minha missão Verdadeiramente É libertar as pessoas Mentalmente Espiritualmente E financeiramente É fazer com que você tenha Uma vida rica Próspera e feliz Aqui na terra Se você se conectar comigo E você nem precisa Em imersão presencial minha Você vai provar Do melhor dessa terra Você vai provar Do melhor dessa terra A igreja Tess Cara, o Tess O Tess é uma imersão surreal, né? Deus é tremendo E agora o maestria financeira Vocês vão ver O quanto Deus é tremendo Cara Três dias Três dias Indo de encontro Com a riqueza de Deus Maestria financeira Em Curitiba Se prepare Então, ó Qual que é a parada? É vibrar nessa lei A lei da superabundância Anderson, mas eu tô fazendo Mais do que eu sou pago pra fazer Meu patrão não me reconhece Vai pra outra empresa Que alguém vai te reconhecer O criador tá vendo O criador tá vendo E tudo aquilo que você começa A colocar na tua mão Vai virar ouro Vai virar ouro Isso tem a ver Com entregar mais O universo entrega mais Se você entrega mais Você tá vibrando Na frequência da criação Se você entrega mais Presta atenção aqui Se você entrega mais Você tá vibrando Na frequência Da criação Entendeu isso? Entendeu isso? E a lei da superabundância Tem a ver com os outros Não só entregar mais Não só fazer mais Pros outros Mas é fazer pros outros Aquilo que você quer Que façam pra você Isso tem a ver Com perdoar pessoas Que te fizeram mal Como assim Anderson Perdoar pessoas Que me fizeram mal? A mágoa O ressentimento Presta atenção Na palavra ressentimento Ressentir É sentir de novo Pro nosso cérebro Não tem presente Não tem passado E não tem futuro É tudo um tempo só Se eu estou ressentido Com algo que aconteceu No passado Pro meu cérebro É como se estivesse Acontecendo agora Eu tô vivendo aquilo Todo dia De novo De novo De novo De novo De novo Pro meu cérebro Isso ferra a saúde A falta de perdão A guardar A guardar mágoa A guardar ressentimento É os sentimentos Que mais causam Doenças no ser humano Tem pessoas Que tem problemas de saúde Como o câncer Como vários outros Problemos de saúde De doenças autoimunes Porque guardam Ressentimentos Mágoas Porque não liberam Perdão Tem pessoas que não Prosperam financeiramente Na vida Tem pessoas que não Avançam financeiramente Na vida Porque não libera Perdão Entra ano Sai ano Ela continua Com os mesmos resultados Sabe Entra ano Sai ano Ela continua Com os mesmos resultados Isso tem a ver Com a lei da superabundância Você está indo Contra a lei da superabundância Perdoa A lei da superabundância A lei da superabundância É fazer para os outros Aquilo que você quer Que faça Para você É fazer para os outros Aquilo que você quer Que faça Para você Tá Anderson Mas eu não consigo Perdoar Eu não consigo Perdoar Porque a pessoa Abusou de mim Eu não consigo Perdoar Anderson Porque A pessoa Me traiu Anderson Isso doeu demais Eu não consigo Perdoar Porque a pessoa Roubou Me roubou Porque a pessoa Me fez mal Porque a pessoa Me xingou Eu não consigo Perdoar Porque foi meu pai Anderson Que fez isso comigo Eu não consigo Perdoar Anderson Porque foi minha mãe Porque foi minha ex-esposa Porque foi meu filho Eu não consigo Perdoar Anderson Não, não é por isso Você não consegue Perdoar Não é por isso Que você Acha difícil Perdoar Sabe por que Você acha difícil Perdoar É porque Te contaram Sobre perdão De uma maneira errada É porque você Não sabe o que é perdão É por isso Que você acha Difícil perdoar É porque você Não sabe o que é perdão Perdoar Perdoar Não é aceitar O que a pessoa fez Para você Isso não é perdoar Isso é ser bobo Isso é ser ingênuo Perdoar Não é aceitar O mal que a pessoa fez Perdoar Não é conviver Com a pessoa Que te fez mal Que te traiu Que te passou para trás Perdoar Não é aceitar A pessoa que te fez mal Na tua vida Isso não é perdoar Anderson Eu sou muito magoado Com aquela pessoa Eu tenho ressentimento Daquela pessoa Eu não sei perdoar Você não sabe perdoar Porque te ensinaram A vida inteira A sua perdão De maneira errada Perdoar Não é abaixar a cabeça E aceitar O que a pessoa fez Perdoar Não é conviver Com a pessoa Talvez antes de perdoar A pessoa Você vai colocar Para fora Todo aquele mal Que ela te fez Talvez xingar Brigar Tudo aquilo que você Tinha que ter falado Mas perdoar Perdoar Não é ser bonzinho Abaixar a cabeça Isso não é perdoar Isso não é perdoar O que é perdoar Anderson Perdoar É deixar no passado O que é do passado Perdoar É parar de reviver O passado Perdoar É se libertar Quando você fala A palavra Eu te perdoo Não significa Que você vai esquecer Não significa Que você vai Aceitar o mal Que a pessoa fez Não significa Que você Vai conviver Com a pessoa Perdoar Perdoar É parar de reviver O passado O tempo todo Quando eu falo Eu te perdoo Eu me desconecto Daquela pessoa Eu me desconecto Daquela energia negativa Que estava fazendo Eu vibrar Em uma frequência Negativa Porque se eu estou Vibrando em uma Frequência negativa Lembra daquilo Que a gente falou ontem Eu não vou atrair Frequências positivas Para a minha vida Eu não vou atrair Frequências positivas Para a minha vida Então quando eu falo assim Eu te perdoo Eu deixo no passado Aquilo que era do passado Eu paro de reviver O passado E talvez era essa trava Que estava Ferrando a tua vida A tua saúde Tua vida emocional Tua vida espiritual Tua vida financeira Porque você não estava Conseguindo vibrar Na lei da superabundância Perdoe o mal Que te fizeram Mas não esqueça A lição que você aprendeu Não esqueça A lição que você aprendeu Perdoe o mal Que te fizeram Mas não esqueça A lição Que você aprendeu Porque Reclamar Duas vezes No mesmo problema É burrice Reclamar duas vezes Aconteceu duas vezes A mesma coisa É burrice Significa que você não aprendeu Você não pode viver Reclamando aquilo Que você está aceitando Na tua vida A pessoa fez mal Ó Acabou Tchau Te perdoo Segue em frente Acabou Isso é perdoar Isso é perdoar E quando isso acontece Eu começo a vibrar Na superabundância Se eu vibro Na superabundância Eu vou atrair Pra minha vida Eu vou atrair Pra minha vida Acontecimentos Eu vou atrair Pra minha vida Eu vou atrair Pra minha vida Acontecimentos De abundância Najla Seja bem-vinda Da fraternidade Black Belt Tá fazendo sentido Isso que eu tô falando Pra vocês? Se tá fazendo sentido Desce o dedo No coraçãozinho aí Desce o dedo No coraçãozinho aí Se está fazendo sentido O que eu tô falando Pra vocês Ó Não terminou a live Vamos fazer aqui Uma ferramenta Pra vibrar Na lei da superabundância Vamos fazer Essa ferramenta Fecha teus olhos aí Aí onde você tá Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Respira Solta seus ombros Deixa seus olhos Relaxados Respira Relaxa suas pernas Sente o lugar Que você está sentado Sinta suas costas O dedo dos seus pés Imagina o seguinte Imagina que na tua frente Agora Vem aquela pessoa Que mais te machucou Na vida Aquela pessoa Que mais te magoou Na vida Que só de lembrar Dói Só de você lembrar Dói muito Essa pessoa Essa pessoa que te feriu Lá no fundo Talvez era uma pessoa Que você confiava Tanto Talvez era uma pessoa Que você amava Talvez eu não sei Quem é essa pessoa Você sabe Ela está na sua frente Agora Olhe nos olhos Dessa pessoa Porque a energia Dessa pessoa Está na sua frente Agora Olhe nos olhos Dela Ela está olhando Para você E mentalmente Ou baixinho Começa a falar Para ela Começa a colocar Para fora Todo o mal Que ela fez Para você Por que você me traiu Você me passou Para trás Eu chorei Eu sofri Até hoje Isso me faz mal Eu não sei o que aconteceu Mas fala para ela O quanto você sofreu E o quanto você sofre Por aquilo que ela fez Fala isso para ela Isso que está guardado Aí dentro do seu coração Há muito tempo Começa a pôr isso Para fora Porque era isso Que estava impedindo você De vibrar Nas frequências Da realização De estar conectado Ainda mais com Deus Fala para ela Tudo o mal Que ela fez Olhe nos olhos dela E perceba que talvez Lágrimas Começam a brotar Nos olhos dela E talvez você ouça agora A boca dela Se abrindo E ela falando baixinho Me perdoa Eu não sabia Que tinha feito Tanto mal assim Eu errei Me perdoa Presta atenção nisso Enquanto ela está Falando isso Me perdoa E pedindo o seu perdão Entre você e ela Tem como se fosse Uma Um barbante Uma corda De uma energia negra Que está vinculando Vocês dois ainda E é isso que tem impedido Você de ir para frente É isso que tem feito Você patinar na vida Olha nos olhos dela E fala assim Eu te perdoo Enquanto você vai falando Eu te perdoo Vai cortando Esse cordão De energia negra E vai percebendo Que vai saindo De dentro de você Toda uma energia Uma Fumaça Uma imagem negra E vai indo com ela E ela vai se afastando Para longe E começa a vir Uma energia Direto do Criador Te curando Preenchendo Todo o teu coração Te libertando E te desconectando Daquela energia negra Sinta agora O teu coração Sendo preenchido Por essa paz Por essa tranquilidade E apenas começa A agradecer A agradecer O Criador Devagarinho Vai abrindo Seus olhos Aí Devagarinho Vai abrindo os olhos Devagarinho Vai voltando Para cá Vai abrindo os olhos Voltando para cá Faça isso depois Se tiver outras pessoas Que você precisa perdoar Faça isso Porque no mundo espiritual Não existe presente Passado Futuro Essa energia De mágoa De ressentimento Que estava aí Não importa Se foi no presente No passado No futuro Não importa No futuro Não tem como ser Mais presente Ou passado Não importa Você libertou Agora você começa A vibrar Na energia Da superabundância Por que vibrar Anderson Por que vibrar Por que você fala vibrar Porque aqui dentro Aqui dentro Da nossa mente Do nosso cérebro Mente e cérebro São coisas diferentes Tá O cérebro É a massa Aqui Se você abrir A caixa A caixa cranial Aqui Você consegue ver o cérebro A mente É o funcionamento Do cérebro Você não consegue ver a mente Mas ela existe A mente é a vibração A mente é a tua frequência Vibracional Sabe Não vai ter Maestria financeira Em Cascavel Não Ana Só em Curitiba Tá Maestria financeira É a maior imersão De construção De riqueza Do Brasil A gente vai encerrar As vagas Hoje Tá Hoje a gente fecha As vagas Acaba as inscrições Vai acontecer Dia 17 18 19 De março Em Curitiba Ó Então presta atenção O teu cérebro Você consegue ver O teu cérebro É a máquina Que Deus colocou Dentro de você Pra você funcionar A tua mente É a centelha divina Que Deus colocou em você Pra você se conectar com ele A tua mente É a vibração A tua mente É a vibração Toda vibração Você tem uma anteninha De rádio aqui dentro Que está Emitindo frequências Vibracionais E recebendo frequências Vibracionais Se você acorda Pela manhã Com um pensamento Negativo Você sintonizou Numa frequência Negativa Por menor que ele seja Aqui em cima Nós temos o éter Onde estão Todas as frequências Negativas E positivas Mais amplificadas E menos amplificadas O que é uma frequência Mais amplificada E uma menos amplificada Existem frequências Positivas Mais amplificadas E menos amplificadas E existem frequências Negativas Mais amplificadas E menos amplificadas O que isso quer dizer Você acordou Com um pensamento Leve De tristeza Essa é uma frequência Negativa Menos amplificada Ela é negativa Ela é menos amplificada Mas ela é negativa Você está com pensamentos De depressão De tristeza De suicídio Essa é uma frequência Negativa Mais amplificada Só que é uma frequência Negativa Então se você acordou Pela manhã Veio um pensamento Negativo E sempre vão vir Pensamentos negativos Porque a gente Sempre tende A pender Para o lado Cognitivo Negativo Isso é do nosso Cérebro reptiliano O cérebro de luta Ou fuga Então a gente Sempre tende A pender Para o lado Cognitivo Negativo E veio Esse pensamento Negativo Quero ver vocês Lá em Cascavel Tá? Bora E a galera do Maestria Financeira Também Em março Em Curitiba Três dias comigo Três dias inteiros Comigo em Curitiba E veio essa frequência De pensamento Negativo De manhã E você não mudou O pensamento negativo Você não mudou A frequência Você se conecta A frequência negativa Menos amplificadas E mais amplificadas Isso quer dizer o que? Que você pode começar A atrair para você Pensamentos depressivos Porque talvez Uma outra pessoa Do outro lado do mundo Ontem Antes de ontem No passado Teve um pensamento De depressão De suicídio Isso ficou vibrando No ar E você acordou hoje Com o pensamento negativo E você se conectou Nessa frequência negativa Mais amplificada Era só o pensamento Negativo Essa aqui Essa aqui é a quarta lei Tá? Quarta lei Conexão vibracional Nota isso Conexão vibracional E você se conectou A essa frequência negativa Você se conectou A essa frequência negativa Mais amplificada Que é o que? O cara do outro lado Lá no Japão Teve um pensamento De suicídio Porque ele estava Na depressão Fazia tempo E ele já se pensou Em se matar Você acordou Só com o pensamento Negativo E aí você foi Nutrindo esse pensamento Negativo Foi aumentando A frequência dele Foi amplificando A frequência dele Durante o dia Durante os dias Foi amplificando 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 Até que comece A flotar na tua mente Pensamentos de depressão De tristeza mais profunda De mágoa mais profunda De ressentimento Mais profundo Até que você começa A sentir isso No seu corpo Essa tristeza Você não consegue Ver mais alegria Na vida Até que um dia Você começa a pensar Igual O homem do outro lado Do mundo Pensou um dia Lá em se matar Por quê? Porque você não Assumiu a rédea Da sua frequência E de manhã Assim que você acordou Você não mudou Você não sintonizou A frequência certa Dessa antena A partir do momento Que a gente toma Consciência Pela manhã Isso você não precisa Nem abrir os olhos A partir do momento Que você toma Consciência Que acordou Agora você tem Uma decisão De sintonizar Numa frequência Positiva Ou de sintonizar Numa frequência Negativa E você sintonizou Numa frequência Negativa Você vibrou Negativamente E a amplificação Era menor Só que você Sintonizou Nessa frequência Negativa Sintonizou Vai gerar Pensamentos Negativos Os seus pensamentos Negativos Vai gerar Sentimentos Negativos E aqui está o porquê É a lei da conexão Vibracional Porque você vai se conectar Com o resultado disso Vai gerar sentimentos Negativos O teu comportamento Durante o dia Vai ser um comportamento Negativo Você vai tomar decisões Erradas Durante o dia Você vai fazer Coisas erradas Durante o dia Logo Os resultados Que você vai ter No final do dia Vão ser Resultados Negativos Vão ser Resultados Negativos Como adquirir Ingresso Para o Maestria Financeira É só clicar No link Que está Na minha bio Maestria Financeira Aliás A galera Pediu para parcelar No boleto E hoje Minha equipe Abriu Inscrições No boleto Então você pode Entrar aqui E fazer a inscrição Parcelada No boleto Para você participar Três dias presenciais Comigo Lá Em Curitiba Milena Como eu faço Para comprar o ingresso Lá em São Paulo Milena Vai ser um dia De treinamento só Você me chama Depois no direct Que eu te passo O link Tá bom Então imagina o seguinte Aí Você conectou Na frequência Vibracional Negativa De baixa frequência Porque você vibrou Em baixa frequência Menos amplificada Negativa Menos amplificada Logo O teu sentimento Logo O teu sentimento É sentimento negativo Logo O comportamento Que você vai ter Durante o dia As decisões Que você vai ter Durante o dia São decisões negativas São comportamentos negativos São decisões erradas São decisões que não são decisões assertivas São decisões que não são decisões assertivas Logo o resultado Que você vai ter Dessas decisões São resultados negativos Você atraiu Para você Por isso que é Conexão Vibracional Você se conectou Com a frequência Que você sintonizou No outro dia Você vai dormir Puta merda Conta para pagar Tem dinheiro Trabalhando no emprego Que está ruim Não sei o que Você está vibrando negativamente No outro dia Quando você toma Consciência O prazo para entrega Dos livros É de 30 dias úteis Fiquem tranquilos Que vão chegar Na casa de vocês No outro dia Quando você toma Consciência Quando você toma Consciência Antes de abrir os olhos O relógio tocou Você fala Cara, eu quero dormir mais Você põe Soneca de novo Eu quero dormir mais Porque a tua vida Está uma merda Então você quer dormir mais E dormir mais Querer dormir mais É fugir da vida Precisar dormir É quando você trabalha muito Querer dormir É fugir da vida E aí você Toma a decisão errada De pôr o celular no soneca Mais e mais soneca Sentimentos ruins Vai para uma vida ruim Decisões ruins Comportamentos ruins Está engordando Está entrando em dívidas A vida está ficando Cada vez mais ruim Você vai dormir Pensando em Haka Então a vida está uma merda Porque um dia Lá atrás Você começou a vibrar negativo E manteve aquela frequência Até que um certo dia Você acorda Com um pensamento Depressivo Talvez de suicídio Está amarrada Repreendida Em nome de Jesus Mas por que? Porque você manteve uma frequência negativa Agora imagina que Começa a focar nas coisas boas Assertivas Logo os resultados que você tem São resultados bons São resultados positivos Você vai dormir ainda mais positivo No outro dia você continua acordando Na sintonia da gratidão Obrigado Deus Antes de abrir os olhos Pelo que você tem Antes de abrir os olhos Você começa a agradecer Pelo que você tem Você sintonizou E agora você vai aumentando E agora você vai aumentando a tua frequência Você vai amplificando Essa frequência Porque tem amplificação baixa E amplificação alta Você está amplificando De maneira alta Essa frequência Você amplificou de maneira alta Você tomou decisões Você se comportou Talvez aquele dia Você conheceu a pessoa Que conquistou O que você queria conquistar E você se conecta Nessa pessoa Porque os comportamentos Que você teve Durante todos esses dias empilhados Te fez chegar até lá Talvez os comportamentos Que você teve Todos esses dias empilhados Te fez chegar até aqui E conhecer o Anderson E você se conecta Nessa pessoa E se conectando Nessa pessoa Você vai ter resultados Incríveis na sua vida Resultados incríveis Essa é a lei Da conexão Vibracional Essa é a lei Da conexão Vibracional E a lei da conexão A lei da conexão Vibracional Ela está ligada A nossa quinta lei Que nós vamos falar Que é a lei Do retorno Aumentado Escreve aqui Retorno Aumentado Qual que é Anderson A lei do retorno Aumentado Tudo aquilo Que você agradece Tudo aquilo Que você para de reclamar E faz mais Do que as pessoas Esperam de você Tudo aquilo Que você superabunda Lembra das outras leis De superabundância Todas as vezes Que você se liberta Do mal E todas as vezes Que você começa A se conectar Em energias positivas Você vai Você vai Sintonizar Você vai ativar A última lei Dessa sequência Que nós estamos falando Que é a lei Do retorno Aumentado Tudo aquilo que você Entrega para o universo Vai voltar para você Numa frequência Ainda maior Seja bom Seja ruim Tudo aquilo Que você entrega Para o universo Vai voltar para você Numa frequência Ainda maior Seja bom Seja ruim Essa Essa É a lei Do retorno Aumentado Tudo o que você faz Meu irmão Todas as sementes Que você planta Tudo aquilo que você Está fazendo Agradecendo Compartilhando Entregando mais Do que você espera Vai voltar para você Ainda maior A conta vai fechar Seja bom Seja ruim A conta fecha Só que sabe o que Que é louco É que as sementes Positivas Olha que louco isso Pega essa chave aqui As sementes Positivas É 100 por 1 As sementes Negativas É 2 por 1 O que que isso Quer dizer Quando eu planto Uma semente negativa Eu tenho um pouquinho Mais de negativismo Para a minha vida Volta Pouca coisa a mais Daquilo que eu fiz Negativo Para a minha vida Quando eu planto Uma semente boa Eu aciono a lei Da superabundância 100 por 1 Volta 100 vezes mais Então talvez Tem coisa que você Está sofrendo Hoje na vida Tem coisa que está doendo Porque no passado Você plantou Algo negativo E eu passo por isso Porque eu já fiz Coisas negativas Eu já feri Outras pessoas Sabe E eu pago Eu pago Por que que eu pago E é legal Pagar Porque quando eu estou Pagando Eu falo Eu estou me livrando Daquilo que eu fiz Só que sabe O que que é doido É que a semente Positiva É 100 por 1 Toda vez Ô Gélica Jacinto Seja bem vinda Minha querida Toda vez que eu Planto uma semente Positiva Eu vou colher Outras 100 Então Você fez muitas Coisas negativas E a gente vai Continuar fazendo Coisas negativas Muitas vezes De maneira inconsciente A gente erra Todos os dias Ninguém aqui é santo Anderson não é santo Anderson é um cara Que erra Pra cacete Anderson é um ser humano Que erra muito A gente vai continuar Errando Sabe Muitas vezes De maneira inconsciente Só que eu sabendo Que A lei do retorno Aumentado A semente positiva É 100 por 1 Eu vou começar A plantar Muitas sementes Positivas Porque uma hora Eu vou estar colhendo Tanta coisa boa Que as coisas ruins Que eu estou colhendo Não está nem fazendo Cócega mais Entende isso Que eu estou falando Para você Você vai estar colhendo Tanta coisa boa Porque você foi Cumprindo as outras leis Que as coisas ruins Que você vai colher Não vai fazer mais Nem cócega em você Não vai fazer mais Nem cócega em você Essa é a lei Do retorno aumentado Começa a entregar Mais do que as pessoas Esperam Começa a agradecer Deus todos os dias Pelo que você tem Pelo que você vai conquistar Começa a profetizar Saúde Alegria Prosperidade Riqueza na tua vida Para de ficar Reclamando Reclamando Se um minuto Você reclamou Poxa atrás do teu consciente Fala Deus Perdoa-me Eu agradeço Deus Pela minha vida Obrigado Deus Obrigado Deus Superabunda Trabalhe Como se você Estivesse trabalhando Para Deus E não Para o homem Entregue Para os seus clientes Para os seus alunos Mais do que eles Esperam Sabe Faça mais Do que eles Esperam Entregue Para as pessoas Que trabalham Com você Mais do que elas Esperam Começa Começa a vibrar Nisso Porque quando você Está vibrando Nisso Você está Plantando A semente Você está Plantando Você viu uma pessoa Pedindo dinheiro na rua Você sentiu no coração Vai lá e dá mais Do que ela pediu Não vai dar duas moedinhas De 25 centavos Não Vai lá e dá uma nota De 20 reais 50 100 reais Como isso Anderson Tua mentalidade escassa Não deixa Lei da superabundância Lei da superabundância É 100 por 1 É 100 por 1 Você planta uma semente boa Você colhe 100 Você planta uma semente negativa Você colhe duas Porque o bem é maior que o mal Sempre Todas as vezes O bem vence o mal Todas as vezes Todas as vezes Vai chegar uma hora De tanto você estar plantando Semente boa Você vai estar colhendo tanta coisa boa Tanta coisa boa Que as coisas ruins Que vão acontecendo na tua vida Você nem percebe mais Você não consegue mais ver Porque você está focado Só na sintonia do agradecer Você não está focado nas vinhacas O tempo todo Tua mente vai tentar te puxar Para você focar nas vinhacas Mas muda o foco E foca nas coisas boas Você não pode impedir Que os pássaros sobrevoem Sobre sua cabeça Mas você pode impedir Que eles façam ninhos Sobre a sua cabeça Entende isso? Entende isso? Cadê a galera da Select Alimentos? Mandou uma tabua de frios Lá pra nós Gratidão Vocês são fodas Está fazendo sentido isso Que o papo está falando pra vocês? Repetir aí cinco leis Primeira lei Vamos lá Assim na terra Como no céu Tudo aquilo que você quer Pra sua vida Já está criado De uma maneira muito maior De uma maneira muito maior Coisas que você nunca viu Que seu ouvido nunca ouviu Está criado pra você E você pode provar Um pouco disso aqui na terra Você não precisa esperar morrer Pra ir pro paraíso Pra provar Não Você pode provar Um pouco aqui na terra Como que você prova Isso aqui na terra? Fazendo aquilo que está criado Vira até você E como que eu faço? Agradecendo Porque agradecer É fazer a graça Descer até você Como que eu agradeço? Através das minhas atitudes Cuidando bem daquilo que eu já tenho Cuidando bem do meu carro Cuidando bem da minha casa Cuidando bem do meu corpo Cuida do seu corpo Comida Treino Agradece pelo que você tem E agradece pelo que vem Comece a agradecer Pelas coisas que vão ver Comece a agradecer Pelas coisas que vão ver Essa é a primeira lei Segunda lei É a lei do merecimento Na vida você evolui De duas maneiras Ou porque você aprendeu demais Ou porque você sofreu demais O universo está o tempo todo Te empurrando Para o próximo nível Grava isso O tempo todo Ele está te empurrando Para o próximo nível espiritual O próximo nível mental O próximo nível financeiro O universo está o tempo todo Te forçando a cumprir A segunda lei Que é a lei do merecimento Ou você vai para o próximo nível Porque você sofreu demais E aprendeu com o sofrimento Ou você vai para o próximo nível Porque você buscou a sabedoria Ou você não vai para o próximo nível Essas três opções que tem Tem pessoas que morrem com os sonhos delas Porque elas sofrem 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 E não aprende com o sofrimento Enquanto você não aprende com os problemas Que estão acontecendo na sua vida Eles vão continuar acontecendo na sua vida Eles vão continuar repetindo na sua vida Por que você acha que tem pessoas Que entram em relacionamento problemático E saem de relacionamento problemático Porque tem alguma coisa para ela aprender ali E ela não aprende Por que você acha que tem pessoas Que passam por problemas financeiros Um atrás do outro Porque ela precisa aprender sobre finanças Porque tem algo financeiro gigantesco Preparado para ela Mas ela não aprende Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida É para te preparar para algo muito maior Sabe Anderson tem algum custo para entrar na fraternidade Black Belt? Tem Você tem que ser selecionado Não é Você vai preencher uma ficha Você tem que ser selecionado É um grupo seleto de pessoas verdadeiramente Tá É um grupo selecionado de pessoas E aí se você for selecionado Aí tem mais um custo para você entrar Mas não é disso que nós estamos falando aqui Então você vai evoluir de duas maneiras Porque a vida está te empurrando Entra depois no Como fazer o método TESS Metodotess.com.br A vida está te empurrando o tempo todo O tempo todo Para você ir para o próximo nível Ou você vai para o próximo nível Porque você aprendeu demais Ou porque você sofreu demais Grava isso Existem três possibilidades No cumprimento da segunda lei Que é a lei do merecimento A primeira é Você vai para o próximo nível Porque você buscou a sabedoria Você buscou aprender sobre aquela área E você vai para o próximo nível Naquela área Ou você vai para o próximo nível Porque você sofreu naquela área Você sofreu demais naquela área Você aprendeu com o sofrimento Aí você foi para o próximo nível O que você prefere? Você prefere buscar E aprender sobre inteligência financeira Ler livros de inteligência financeira Fazer treinamentos de inteligência financeira Se conectar com pessoas Que já bateram o primeiro milhão E aprender com essas pessoas Buscar a sabedoria Ou você prefere Todos os meses Ter uma pilha de boleto Para você pagar Contas acumulando E você não sabe Como fazer Para pagar essas contas O que você prefere? A vida te dando Duas oportunidades Ou você vai evoluir Porque você aprendeu demais Ou porque você sofreu demais Janaína Colar Seja bem-vinda Minha linda E aí você decide Como que você quer evoluir? Eu prefiro evoluir Eu prefiro ir para o próximo nível Porque eu aprendi muito Eu prefiro buscar a sabedoria Salomão A gente estudou sobre Salomão Semana passada Compra a sabedoria Ela é mais valiosa Do que o ouro que a prata Compra ela Galera que vai para o maestria financeira Preparem seus corações Vocês nunca mais serão As mesmas pessoas Galera que vai para o maestria financeira Em Curitiba Preparem seus corações Vocês nunca mais serão As mesmas pessoas Então a primeira lei Irrefutável do universo É assim na terra como no céu A segunda lei É a lei do merecimento Você está sendo testado O tempo todo O tempo todo Você está sendo testado Deus não vai colocar Um milhão de reais Na tua mão Se você não sabe administrar Cinco mil, dez mil Então Começa a buscar sabedoria Naquilo que você ainda não evoluiu Começa a comprar sabedoria Se o teu problema hoje É problema financeiro Começa a ler bons livros De inteligência financeira Participa do maestria financeiro Em Curitiba Participa de bons cursos Compra mentorias De inteligência financeira Isso é Isso é Buscar sabedoria Você vai evoluir De duas maneiras Ou porque você aprendeu muito Ou porque você sofreu muito Você decide De qual jeito você quer evoluir Eu sofri muito na vida Até que eu entendi Que eu poderia evoluir Se eu aprendesse muito Então hoje eu continuo Buscando sabedoria O tempo todo O tempo todo Enquanto você não aprende Com o problema Que está acontecendo Na tua vida Ele vai continuar acontecendo Por isso que tem pessoas Passando por problemas De relacionamento Entra em relacionamento Sai de relacionamento É sempre problemático Está se repetindo o padrão Porque ela não está aprendendo Ela não aprendeu Com aqueles relacionamentos Que aconteceram na vida dela Pessoas que quebram empresas Montam empresas Quebram empresas Porque não aprendeu Sobre gestão Pessoas com problemas financeiros Porque não aprenderam Então está vindo os problemas Para ela aprender Enquanto ela não aprender Ela não vai para o próximo nível Só que eu tenho a opção De buscar sabedoria De encurtar o caminho De comprar a semente Da sabedoria E começar a plantar a semente Está fazendo sentido Isso que eu estou falando para vocês? Danielzão Estarei no Maestria Financeira Quem vai para o Maestria Financeira Escreve aqui Eu vou para o Maestria Financeira Quero saber Quem vai para o Maestria Financeira Escreve aqui Eu vou para o Maestria Financeira Luke Dukes Participa do Método TES Participa do Método TES Está fazendo sentido O que o pai está falando para vocês? Quem vai para o Maestria Financeira Escreve aqui Eu vou para o Maestria Financeira Terceira lei universal É a lei da superabundância O que é a lei da superabundância? É a lei da multiplicação O universo Ele é superabundante Planta uma semente de soja Cole 500 Planta uma semente de milho Nasce-se um pé de milho Com 3, 4 espigas Que dá mais 1.500 2.000 sementes O universo sempre vai entregar Mais do que as pessoas esperam dele Então quando você começa a entregar Mais do que as pessoas esperam de você Você está vibrando na frequência da realização Você está vibrando nessa frequência da realização Quarto É a lei da conexão vibracional Tudo aquilo que você se conecta Através da anteninha de rádio Aqui ó Da radiofrequência Da glândula pineal Você vai trazer para a sua vida Vai se materializar na sua vida Vem um pensamento negativo Se você focar naquele pensamento E nutrir daquilo Vai acontecer na sua vida Se na tua mente Tenho medo de perder dinheiro Você vai perder dinheiro A frequência que eu sintonizo Vai acontecer Vai se materializar É a conexão vibracional Se aqui dentro Aqui dentro Eu tenho pensamentos de riqueza De prosperidade De multiplicação Vai acontecer riqueza na minha vida Porque o meu direito É prosperar nessa vida Se você cumpre as leis Você recebe todo o teu direito A quinta lei É a lei do retorno aumentado Tudo aquilo que você faz Entrega para o universo Tudo aquilo que você entrega para o universo Você vai receber em quantias maiores Tudo aquilo que você entrega para o universo Você vai receber em quantias maiores Só que dentro dessa lei Dentro dessa lei Existem duas cláusulas A entrega negativa Eu vou colher dois por um Ou seja Eu plantei uma semente negativa Eu vou colher duas sementes A entrega positiva é cem por um Eu plantei uma semente positiva Eu vou colher cem sementes Então foque em plantar positivo Porque quanto mais você planta positivo Mais positivo você vai colher Uma hora você vai estar colhendo tantas coisas boas Que as coisas ruins nem vão fazer cócegas As coisas ruins nem vão fazer cócegas na sua vida Senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado da live de hoje Essas são as cinco leis Para você verdadeiramente alcançar riqueza Prosperidade Saúde e felicidade na tua vida Essas são as cinco leis Que o Criador Deus me deu Isso aqui é download vindo direto do céu Até anotei aqui Eu não tinha nada disso aqui preparado Tinha nada disso aqui preparado E perdoar Lembra de perdoar Isso é importantíssimo Isso é importantíssimo Ó Quem quer participar do Maestria Financeira em Curitiba A gente vai fechar as inscrições agora Tá Então ainda agora dá tempo de você fazer inscrição A galera pediu para fazer parcelamento no boleto Minha equipe liberou o parcelamento no boleto Ah Anderson, eu moro em outro estado Eu moro em outro país Meu irmão Pago o preço Pago o preço que a conta fecha Pago o preço hoje Para não precisar se preocupar com o preço amanhã Como que você faz Para participar três dias presenciais comigo Do Maestria Financeira A maior imersão de construção de riqueza do Brasil Você entra no meu Instagram agora E tem um link no meu Instagram É só você entrar aqui E clicar no link que tá lá Tá Lá tá o parcelamento no boleto Vão ser Três boletos se eu não me engano Vai ser dia 17, 18 e 19 de março Na cidade de Curitiba Tá 17, 18 e 19 de março Na cidade de Curitiba Detalhe Todas as pessoas que entram para o Maestria Financeira O meu intuito lá É ajudar você a mudar o jogo da tua vida financeira esse ano Por isso durante esse ano inteiro Você vai ser acompanhado de perto pela minha equipe Toda semana vai ter mentoria online Da minha equipe para você Toda semana vai ter mentoria em grupo Você não vai estar mais sozinho Então é um treinamento presencial de três dias Toda semana vai ter mentoria online E além disso você vai ganhar mais uma outra porrada de curso meu Curso Perco Medo de Falar em Público Iniciação da PNL Enfim, tem bastante coisa aí para você mudar radicalmente o jogo da tua vida Espero de coração ver muitos de vocês lá em Curitiba Paga o preço, gente, que vale a pena Sabe Eu já saí daqui do Paraná, velho Fui para o Nordeste para estudar Já saí do Paraná Fui para os Estados Unidos estudar Antes de estar falando isso porque você tem dinheiro O primeiro curso que eu fiz eu não tinha dinheiro para pagar, velho O ingresso Eu parcelei, eu dei um jeito Quando a gente quer verdadeiramente mudar o jogo da nossa vida A gente dá um jeito A gente faz acontecer Sabe? Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da tua zona de conforto Esse é o seu ano E esse é o chamado que eu tenho para você E talvez essa é a última vez que você vai ver essa oportunidade Talvez essa é a última vez Que você vai ver essa oportunidade Porque o Maicê Financeiro acontece uma vez no ano só E agora, depois é só em 2024 Quero ver vocês lá Quero abraçar vocês Conhecer vocês de pertinho E ajudar vocês a mudar o jogo da vida financeira de vocês Então, ó Vem aqui Clica no link Clica no link que está aí E faz sua inscrição E a gente se vê em Curitiba No Maicê Financeiro Ó Papi vai Dá um print aí Dá um print, vai Isso Marca o papi aí Marca o papi E eu quero ver vocês lá Entra aí Clica no link E faz inscrição Fui Beijo